Sim cara, parece que tem um novo hack aí roubando tudo de você no Roblox E mano, você pode ser o próximo a ser roubado aí, beleza? Ou até perder a sua conta pra esse hack Mano, assiste até o final o que eu vou estar te falando aqui Basicamente o que que aconteceu, beleza? Porque isso daqui, mano, é muito bizarro, velho E o que que você tem que fazer também pra não acontecer com você? Mas é isso, antes de tudo, se você quiser tá deixando o like aí embaixo Se inscrevendo e ativando o sino, faz isso daí, mano Porque cara, eu vou te ajudar aqui como que você vai fazer pro hack não te pegar E bom, na verdade é muito simples, velho Não, muito simples não, calma lá que eu tô exagerando, velho Mas o que que acontece é o seguinte Basicamente, meio que agora tem um hacker de verdade Sim, mano, não é tipo aqueles lixo lá que sai às vezes Não, mano, é um hacker de verdade que realmente roubou E tem prova, beleza? Aconteceu isso em live, mano Então, é, velho, tá muito louco isso daqui E bom, mano, acontece é o seguinte Basicamente, um youtuber gringo tava fazendo uma live, beleza? Quando o hacker foi lá, entrou no mesmo servidor que ele E roubou os pets dele no pet simulator, mano Cara, dá pra acreditar nisso? Tipo, um youtuber muito grande Eu não sei se vocês conhecem o que que é Craft Mas eu acho que ele tem uns 3 milhões no YouTube E direto ele faz live E daí numa dessas lives, como eu disse Ele tava lá no pet simulator, de boa, jogando, tranquilo E entrou o hacker e roubou um pet dele Sim, mano Tipo, sem ele fazer nada Ele tava parado lá, o hacker chegou do lado dele e roubou o pet Aí, mano, imediatamente, tipo, o hacker roubou e ele já saiu do jogo logo Tipo, rapidão pro hacker não roubar os outros pets E, mano, não é só com ele Com jogadores normais isso tá acontecendo, velho E, bom, o pet simulator tinha até meio que caído aí Tipo, ficou privado o jogo Pro dono do jogo for lá resolver Só que parece que não funcionou muito bem Porque o hacker ainda tá solta pelo que eu vi, mano E, bom, isso é o mais perigoso, velho Um usuário lá do Twitter colocou bem assim Se você ver esse cara no servidor PSX Literalmente, deixe Este é o cara hacker Aposto que eles estão trabalhando em um novo script Para não ser detectado Como isso é o que os hacking fazem LOL, cuidado Cara, a tradução ficou meio estranha Porque, mano, o Twitter é difícil de traduzir mesmo Então, eu sei que não deu pra entender muita coisa Mas, basicamente, ele falou Que tem um novo hacker que tá atacando, beleza Nos jogos Pelo que eu vi até agora, é só no Pet Simulator Eu não vi se tem em outros jogos Mas, cara, eu tô te falando se você aqui pode roubar a sua conta, beleza Porque, mano, é roubar a conta e já é outra história, velho Porque, tipo, é ruim, mas roubar patch no Pet Simulator É melhor do que roubar, literalmente, só a conta toda Então, mano, a gente vai tá vendo isso daqui, beleza? Mas, enfim, aí ele falou lá, mano, que tem um hack e tem até o perfil do hack, beleza? Mano, isso daqui é muito bizarro Olha, tá aqui o perfil do hack, mug, mug GQ, sei lá, beleza? Mas é esse, o perfil do hack, ele só tem uma pessoa de amizade Que é exatamente o Kierkegaard que ele conseguiu roubar, beleza? E, cara, que loucura, né, velho? E é esse o hack, mano, é esse, beleza? E ele tá roubando suas coisas tudo no Pet Simulator Olha, ele joga bastante tempo, ele tem um negócio do metaverso aqui Então, é, mano, ele já tava aí um tempinho no Roblox E é essa a conta dele Se você ver esse cara aqui com esse nick e com esse avatar Cara, sai do jogo na hora, beleza? Porque você realmente pode ser roubado Então, se você ver, cara, sai do jogo na hora, tá bom? Tá, então, basicamente, é isso Eu acho que deu pra vocês entenderem, beleza? Basicamente, é isso Tem um hack que, mano, tá roubando suas coisas no jogo Por exemplo, no Pet Simulator Eu acho que até agora é só no Pet Simulator, pelo que eu vi Mas, por exemplo, se você vê ele no jogo Se você encontrar, ele vai lá e vai roubar seus pets tudo no Pet Simulator e pronto Cara, eu não sei como, beleza? Não me pergunte como ele faz isso Como ele, sei lá, invade o seu inventário e pega os seus pets, mano Mas ele só faz, beleza? E, bom, infelizmente, isso não tem volta Se ele fizer, acabou, velho Seus pets não vai voltar A não ser que, tipo, você manda uma mensagem pro suporte do jogo Mas é óbvio que você vai ter que ter print e prova pelo que eu sei, né, mano? Então, é meio ruim, né, cara? Se você não tiver prova que ele te roubou Mas, bom, é isso daí mesmo, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido Porque, mano, tem que entender, velho Porque, mano, esse hack é complicado Parece que finalmente um hacker de verdade E até agora você viu que ele não foi banido Mano, é muito bizarro isso Até porque, mano, tem prova Live, mano, ao vivo E ele não foi banido Por algum motivo Mas, sim, deve ser Eu acho, né, mano? Mas, olha, é o seguinte Muita gente deve estar se perguntando aí E provavelmente vai ser o título do vídeo Se ele pode roubar a conta Igual ele rouba os pets Igual ele rouba seus itens nos jogos E, mano, olha lá Olha lá, velho Finalmente um hacker de verdade Que rouba de verdade Mano, muita gente Eu tenho certeza que tem essa dúvida E até eu, pra falar a verdade, mano Olha, sinceramente Eu acho que não, beleza? Tipo, é impossível, mano Não, velho, não Pode descartar essa possibilidade dele ir lá E roubar sua conta Até porque, mano A conta, velho O Roblox é uma empresa, velho Aí é totalmente diferente E ele não vai deixar isso acontecer, beleza? Então, não A conta você não vai ser roubado Então pode ficar bem tranquilo Pode jogar aí o seu Roblox, mano Tudo tranquilo que não Você não vai ser roubado na conta, tá bom, mano? Mas, enfim É isso, beleza? Eu espero que você tenha entendido Porque, mano Como eu disse Isso é um assunto meio bizarro, né? Finalmente um hacker de verdade E, cara Olha, é o seguinte Pode jogar aí o seu jogo tranquilo Que talvez Quando eu tiver postado esse vídeo Esse hack nem vai existir mais Nem vai existir esse problema Os caras já vão ter resolvido Então, mano É, velho É o básico Pode ficar tranquilo Porque provavelmente não vai dar Absolutamente nada É óbvio Que quem perdeu lá os seus pets Mano É triste, velho É triste Mas não tem o que fazer Ainda bem que teve a live lá do cara Pra provar que realmente Esse hack é de verdade, né, mano? E tem o perfil dele e tudo Então, se você ver um jogador Com aquele perfil lá, mano Com o mesmo nome Com a mesma skin Cara, só sai do jogo, beleza? Sai do jogo Que você vai estar evitando muita coisa aí Então, mano É o melhor que você tem a fazer, beleza? Tá, então basicamente é isso, mano É essa história aí, velho Eu mostrei tudo pra vocês E não, beleza? Aqui confirmando pra vocês Não, você não vai perder sua conta Por causa disso, beleza? É tipo, impossível O Roblox não vai deixar isso acontecer Então, pode ficar tranquilo Mas, cara Não que o hack não seja real Se você ver, por acaso Esse cara no Pet Simulator Ou em algum outro jogo Só sai do jogo, beleza? Só sai do jogo aí Que você vai estar evitando Tipo, muita coisa mesmo Vocês vão tomar um ligado, velho Então, é isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado Entendido Eu acho que quando estiver saindo Esse vídeo Já deve ter resolvido tudo, beleza? Mas eu queria estar mostrando Bem aqui pra vocês de novo Porque, sei lá Vai que acontece de novo, mano E, tipo Você já vai estar sabendo de tudo, mano E, tipo É, velho É isso que eu trago aqui, beleza? Pra você estar sabendo de tudo Direitinho E eu espero que vocês tenham entendido E gostado de verdade, beleza? Se você gostou Não se esquece De deixar o like aí embaixo De se inscrever no canal Ativar o sino, beleza? Porque isso me ajuda bastante E, tamo junto Aqui tem vídeo todo dia, beleza? Eu ainda tô testando os horários Então, comenta aí embaixo O horário que você prefere Se é 12 horas 12 e 15 6 horas Não sei, beleza? Mas, enfim É isso, mano Que doideira Esse negócio de hack Pelo visto Um hacker de verdade Só que, né? É em jogos, mano Só tomar cuidado aí, beleza? Mas, enfim Eu já vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho